Eu sou a Renata Saavedra, a gente está aqui hoje na Unirio, no Rio de Janeiro, fazendo mais uma entrevista para o projeto Global Feminist, da Universidade de Michigan. Hoje a gente está aqui com a Nataraj 30, que é historiadora, militante feminista e atualmente participa da Articulação de Mulheres Brasileiras. Então, para a gente começar, Nataraj, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho e falar um pouco de como surgiu e como tem atuado a Articulação de Mulheres Brasileiras. Tá. Bom, eu... Na graduação, as pessoas, meus amigos e amigas, me chamavam Ah, você é feminista, você é feminista. E, numa bela hora, tinha aberto uma vaga de pesquisa com uma professora que já não dava mais aula na graduação, só nas aulas de pós. Era a Raquel Soyer, para um projeto de buscar vestígios sobre o antifeminismo, a campanha antifeminista na segunda onda do feminismo, né? E, nessa pesquisa, eu tive a oportunidade também de entrevistar várias mulheres e conhecer o que eram os estudos de gênero, o que era ser mais ou menos feminista por diversas vozes, diversos discursos, o que elas faziam. E, aí, elas, desde prestar ajuda a mulheres que sofriam violência, mas uma ajuda de uma forma muito... Não tinha delegacia, embora nossas delegacias hoje também não funcionem adequadamente, era aquela ajuda mesmo de levar para a sua casa, de fazer um coletivo de apoio e solidariedade, numa época onde a divulgação e a comunicação tinha suas deficiências, né? E, desde essa coisa mais prática de auxílio a outras mulheres, como também sair às ruas e pichar o muro, por exemplo, do Ziraldo, porque ele tinha posturas extremamente machistas, né? No Pasquim, o Pasquim mesmo, como um periódico de esquerda. E, aí, tinha esse lado, assim, já se falava nessa pesquisa, essas mulheres já traziam a questão de que, mesmo elas tendo uma ação social na esquerda, elas sofriam muito o machismo dentro da esquerda. Além de outras que eram... que pulsavam. Como? A luta delas pela legalização do aborto, e, em 2004, ainda presente, essa necessidade de lutar pela legalização do aborto, e, em 2014, ainda presente, a necessidade de a gente pautar socialmente a legalização do aborto. Mas, em 2004, 2005, conheci, fazendo entrevistas, eu conheci a Lígia Coelho, e ela mesmo incitou, ela é uma física aqui da CBPF até, e incitou, poxa, vamos fazer um grupo na UF, eu vou pra lá de vez em quando, outras a gente vem aqui pro Rio e faz uma discussão sobre o feminismo, algumas leituras feministas, e, principalmente, a gente se coloca pra lutar pela legalização do aborto. Eu achei aquilo bem legal, era uma forma de ter uma prática nessa... Eu sempre gostei de assembleias e conexões, assim, políticas, e sempre gostei também dessa área do direito sexual e reprodutivo. Não teve coro, eu falava com as minhas amigas, assim, todo mundo achava super importante, relevante, legal, mas ninguém se colocava pra se reunir nos horários, né, das brechinhas. Coisa que, assim, de 2005 pra 2014 mudou muito, né, em 2009, 2010, eu acho que os coletivos, eu não sei, assim, se é bem essa marcação, mas eu sinto, assim, não é uma... que os coletivos, eles tomaram uma pulsão grande. Sem dúvida, a internet, assim, a internet já existia, claro, mas era menos disseminada, era menos... O Facebook é um aplicativo de rede social que conecta bastante. E aí você me perguntou pela articulação de mulheres brasileiras. A articulação de mulheres... Bom, aí nesse período foi um período de estudo, um de estudo, onde eu fiz minha monografia também sobre a revista Cláudia, que tinha Carmem da Silva, e o ano de 1975, que foi o ano internacional da mulher, né, e aí como a própria revista, ela trazia questões bem esquizofrênicas até, porque a hora tinha uma demanda mais tradicional e a hora as demandas que estavam mais nos movimentos sociais, como a separação, mulher no mercado de trabalho, e isso aparecia nas propagandas, nas imagens, etc. Nessa época, eu já... Eu entrei para a revista de história, antes mesmo de me formar, acho, do final de 2000... Aliás, 2006, março, maio de 2006, entrei na revista, comecei a trabalhar com imagem e estudar arte. E aí fui achando que o feminismo, bom, o movimento social não foi adiante, e por mais que eu tivesse gosto pelos estudos de gênero, o feminismo, eu me sentia muito envolvida, já era assim, uma sensação de não saber se eu era feminista, virar feminista, falar, não, eu sou feminista, eu acho o movimento importante, me faz bem o movimento. achei também que eu estava ali muito tomada por essas questões, não conseguia distanciamento, não queria mais pesquisar, queria pesquisar agora história da arte moderna, arte contemporânea, imagem, história da imagem, e trabalhar com iconografia. Fui fazer um mestrado dentro dessa área, na PUC, história da arte, e aí peguei um assunto que era um assunto, fui pegar expressionismo abstrato, arte pós-guerra, partindo rôtico. Comecei a trabalhar com fonte secundária, aquilo dali começou a fazer um eco do tipo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Era um tema, assim, difícil, eu não conseguia, tudo bem, mestrado, você não precisa de originalidade, mas eu estava me sentindo uma leitora de livros e compilando coisas. Adoro rôtico, adoro rôtico. Mas aí, nesse momento, eu entrei, eu qualifiquei, o Paulo Knaussi foi até da minha banca, assim, que é, os outros não eram de história, e entrei numa supercrise, nessa época, isso foi em 2010, ou 2009, assim, nessa crise, poxa, trabalhando com o rôtico, que era um cara também superangustiado, né, e ele tinha uma relação, assim, do fazer, né, trabalhava com criança, e era muito essa coisa, assim, do se colocar, tomar, e ainda com ideias, assim, estava lendo Kant, adorava, estava gostando, né, e aí aquela coisa do, entrar para a maioridade, tomar a vida pelas mãos, falei, não, vou deixar isso aqui, que eu não estou feliz, não está bem, e vou começar a grafitar. porque o grafite, o grafite é aquela coisa, tem um muro ali, você, no Brasil, tem mais possibilidade, né, não é, o grafite, até por um projeto político, é, estadual, foi dissociado da, da pichação, e, e aí, assim, era um espaço, vou começar a grafitar, o grafite só depende de mim, agora, da tinta, sabe, vamos pensar, é difícil fazer arte abstrata, foi interessante para ver como é difícil sair da abstração, mas é uma, era uma demanda naquele momento, e nesse momento de grafite, de começar a grafitar, eu conheci a Pâmela, que, estava já com a ideia de conectar artistas mulheres, para o feminismo, e nisso, só que a Pâmela, quando eu conheci, algumas pessoas já alertavam que ela era uma pessoa bem difícil de lidar, mas ela também causa uma certa, é, desculpa, ela causa uma certa sedução, porque ela é, no caso dela, assim, artista que estava com questões feministas, eu era praticamente a feminista com questões de artista, assim, querendo ter uma praxis agora na arte, e, só que, o que ela, bom, aí foi isso, assim, foi, aí ela esboçou a ideia da Regina Mi, eu, eu sou mega taurina, adoro coisas para, construir e fazer, então, e nisso que ela expressou a ideia, agarrei a ideia, comecei a trabalhar nela, tinha essa coisa assim, já de, foi o momento que eu saí, tanto do mestrado, quanto eu também era editora iconográfica na revista, e eu já, aí foi o mesmo momento de sair, estava doida para alguma coisa, para jogar, minha energia, e aí voltei para o movimento feminista, dessa forma que eu voltei, eu já me conectei já com a articulação de mulheres brasileiras, porque assim que a gente se conectou, eu e a Pâmela, nós fomos chamadas pela, a MB para fazer parte, dessa articulação, com a Regina Mi, e a gente fez bastante coisa, foi um período de um ano, que eu trabalhei bastante, nessa regulamentação da NAMI, como uma organização, conseguir também trabalhar para a gente ter o nosso primeiro projeto de algum valor, para conseguir, tanto que as meninas tivessem algum trabalho, quanto montar a NAMI, só que o que era problemático da NAMI, era um espaço de troca, onde deveria ser de, pelo menos a ideia, era um espaço de múltipla participação, horizontal, a arte de mulheres para mudar o mundo, então tinha uma relação de conexão, mas uma conexão política horizontal, e eu estava lá na NAMI, como vice-presidenta, o título era muito estranho, e ao falar assim, a Pâmela é muito difícil de lidar, e a ideia dela praticamente era ter uma empresa, isso aí foi ficando cada vez mais claro, uma vez eu falando com uma pessoa da Mama Cash, na Holanda, quantas de vocês são? Aí eu assim, na casa da Pâmela, nossa, nós éramos na verdade só duas, e a gente conectava as meninas quando tinha trabalho, até entendo que elas precisam de trabalho, mas elas não entravam numa perspectiva política, porque a relação da Pâmela era tão vertical, e numa ideia tão comercial, e na verdade o que ela queria era isso, uma pecha social para assinar os seus trabalhos, ela tinha já uma linguagem artística mais concatenada, ficava mais fácil, e sim, ela tem toda essa coisa de ser uma grafiteira dentro do meio masculino, e com esse título social, essa questão social, ela divulgava mais, tanto que ela conseguiu ir lá para Newsweek, aparecendo na Newsweek, não sei o que, então ela tinha uma visão bem, eu me lembro uma vez que ela me falou, sabe qual é o problema, enquanto vocês ficam estudando esses livros aí, filosofia, essa coisa, eu leio marketing, e é o lado assim, às vezes da ONG, não são todas, mas você também tem, a ONG às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas quando você vê é uma propriedade, é um feudozinho de alguém, que está numa perspectiva capitalista, movimentando uma mensagem, e aí assim, tiveram umas coisinhas de menor, não eram menores, mas que eu estava achando bem desagradável, achava também que ela estava sendo desrespeitosa com outras pessoas e comigo, chamei uma assembleia, e aí fui desligada do grupo, sem a mínima democracia de reunirmos e conversarmos, quando isso aconteceu, a articulação de mulheres brasileiras, que estavam participando, tinham algumas pessoas participando dessa fundação da Anamia, percebeu isso, falou, olha, poxa, vem para a articulação, sim, deixa isso, nada de, deixa esse lugar, não precisa, né, não, você não queria uma empresa, não tem nem o que processar, deixa ela com seu, com a arrogância, porque ela tem essa, esse caráter, e vão militar numa plataforma, numa articulação, que não é um partido, não é uma organização não governamental, é uma conexão de mulheres de vários estados, de várias idades, várias faixas etárias, diversas realidades, então você tem indígenas, quilombolas, profissionais liberais, e é uma conexão nacional, que procura discutir política, procura pautar questões, assim, pautar campanhas, uma das campanhas possíveis para o próximo ano, assim, será a paridade, né, paridade política, e, é, a questão da reforma política, que já tinha começado, não foi nem em 2004, mas em 2013, então a gente discute o que são essas coisas, é um lugar, é um lugar de aprendizado, é um lugar de, de debate, é um lugar de exercer a voz política, e aprender, é, é aquele lugar mesmo, onde você se sente mais confortável, quando você vai para outros espaços, mas eu não tenho nenhuma pretensão de, eu gosto do movimento social, mas de destaque em movimento social, isso daí, eu, eu gosto do movimento social como uma perspectiva de que a gente tem que organizar a casa, assim, lavar roupa, fazer não sei o que, então você tem as suas atividades normais, e você faz movimento social, é possível, é necessário, você não consegue se envolver, engajar em todas as esferas, mas você faz um pouquinho, numa área, mas, e é isso, assim, é liderança compartilhada, é um lugar de sororidade, que é essa solidariedade, né, é um, porque as coisas não estão em disputa lá, a gente está em conexão, e aí você vê grupos, e é assim, aí às vezes aparece loucas de pedra e lilás, duas mulheres maravilhosas, que estão já, mais de 60 anos agora, e que foram conectando desde a década de 80, outras tantas mulheres maravilhosas, para fazer esquetes, para fazer músicas, porque o nosso grande, é, é, nossa grande, um dos grandes desafios é, as feministas tiveram anos de campanha antifeminista, como a gente reproduz a nossa mensagem, sem ser, de um modo, maçante, que as pessoas não tenham reatividade tripla, logo de cara, e aí tem o pessoal do artivismo, né, que é nessa perspectiva, então, ah, a gente pode unir o grafite, isso é bom, o stencil, isso é legal, a música, a esquete, e as loucas já fazem isso desde a década de 80, então, é, uma francesa, uma uruguaia, que vive no Brasil, em Recife, desde a década de 80, e, e aí tem isso, aí você se conecta, conecta com as loucas, e aí, quando elas estiveram no Rio, para o Rio mais 20, elas tinham uma esquete, participei dessa esquete também, então, era uma performance nas ruas, sempre tive, assim, essa, essa vontade, esse gozo por brincar, por ousar, né, o feminismo permitia isso, assim, você tem várias áreas, de construção, e é muito nesse lado também, o feminismo, esse novo feminismo, teve mais o caráter igual, o próprio, o próprio desenho no mundo, grafite, né, esse lugar que, tá aí, vamos lá, vamos fazer, pegar as coisas e fazer, não tem a permissão, não tem a, o campo tá aberto, o movimento social é isso, é se unir, quem vai fazer agora, quem não vai, quem vai fazer o lanche, quem vai cuidar das crianças, quem vai fazer a, sabe, o relatório, e a, quem vai apresentar, as pautas, então, é um lugar de experiências, você também participou da construção da Marcha das Vadias, né, que surgiu no Canadá, e acabou sendo absorvida em vários, vários países, inclusive em vários estados aqui no Brasil, você participou da construção aqui no Rio, foi, é, aí a Marcha das Vadias foi, foi o que apareceu após a Anamia, assim, bom, agora hoje é que eu vou colocar minhas energias, aí, assim, 2011, já surgiu com aquela situação do, do policial no Canadá, dando, né, a declaração que para as mulheres não serem estupradas, elas deveriam parar de se vestir como sluts, e, e aqui no, no Rio, a, uma, companheira da, a MB, ela ficava, gente, vocês viram isso, vamos fazer alguma coisa, vamos, isso foi em 2011, já estava tendo várias passeatas, né, legalistas, antiproibicionistas, já tinha essa coisa dos grupos, dos coletivos, já estarem, né, tinha tido o Ocupay, na Sinelândia, acho que tinha, tô, isso daí eu tenho uma dúvida, mas, assim, já tinha, assim, e o que aconteceu, assim, os casos de estupro, e, e era uma, é uma realidade que toca várias mulheres em vários lugares, isso não é, não é difícil, é engraçado que eu fui para, eu vi das suas perguntas, né, a ideia, qual é a sua conexão internacional, não tem muita conexão internacional, não, só que eu fui para a Alemanha, para o Berlim, conheci as meninas também, e das marchas das vadias de lá, foi até interessante, porque é muito bom você, muito bom não, é muito triste, né, mas é muito bom você reconhecer mulheres que estão fazendo a mesma luta, e aquelas mulheres que você achava, não, Berlim não vai ter, né, no princípio, assim, o Garnet, estão para a Frentex, não, a Holanda, Amsterdã, não, não vai ter, para que ter marcha das vadias? Puxa, Canadá, e aí você vê que a realidade é uma realidade ainda, que demanda esse tipo de voz, mas a marcha das vadias aconteceu assim, a Daniele estava o tempo todo, vamos fazer a marcha, vamos fazer alguma coisa, Daniele Montepebra, ela saiu de uma dessas passeatas, antiproibicionistas, não sei se pela legalização da maconha, e junto com a Rogéria Peixinho e a Jandira, elas sentadas no bar, a Rogéria também da articulação de mulheres brasileiras, a Jandira não, mas ela é uma militante, assim, nos direitos LGBTs, de muito tempo, assim, e aí elas sentaram, poxa, vamos, a gente, daqui a gente vai disparar os convites, para pelo menos a primeira reunião, aí na primeira reunião eu estava, e aí a gente fez uma reunião no IFIX, é sempre no IFIX, assim, IFIX é uma base ótima para o movimento social, né, porque, mas é um lugar de, central, né, e aí a gente veio na organização de 2011, 2012, 2013, 2013, com a vinda do Papa, a gente estava querendo pautar, não o confronto direto, mas, né, uma contraposição de ideias, e aí a gente pega um quadro, né, um novo Papa, um Papa que estava esboçando novos discursos, e a realidade de rua também, que é uma divulgação de movimento de rua, que já estava crescendo, e uma ação que foi uma ação irresponsável, que foi a ação dos crucifixos, e da santa, de quebrar santa, que não teve nenhuma relação, com a organização da marcha, das vadias, mas, é isso, na rua você não tem como, a gente tinha até o apoio das católicas pelo direito de decidir, e outros grupos, mas, a gente tinha bancado que a gente ia evitar a violência física, que ia proteger todos os grupos, ativistas e tudo mais, e eles, o grupo Coyote, fez uma ação que deixou em vulnerabilidade muitas mulheres, inclusive eu, porque eu estava muito de frente, falando muito com a mídia, e tinha aparecido, foi a marcha que eu mais saí, sabe, assim, sem fantasias, assim, e saí, e tirei a blusa, e saí, foi a marcha que eu me senti, assim, mais empoderada, na marcha, e isso me gerou várias ameaças de estupro, morte, tive que ir na delegacia, fiquei em pânico um pouco, não gostei de ser ameaçada, assim, meu nome também é estranho, eu trabalhava na revista de história, não era difícil associar um nome e rastrear, fiquei, não gostei, mas isso você relaciona a essa manifestação, a sua performance do Grupo Coiote, ou simplesmente a sua visibilidade, a você ter aparecido por conta da marcha? É, eu acho que foi muito, assim, a marcha já poderia trazer resistências e raivas, só que a ação do Grupo Coiote foi muito forte, assim, ela foi uma ação de fato de desrespeito, na minha opinião, de desrespeito em relação à liberdade religiosa, e por mais que a gente tenha críticas e saiba da influência da cultura cristã, tem todo um arcabouço aí, a importância do cristianismo, dos grupos cristãos para a abertura do regime militar, você tem uma, você tem a ideia da fé, uma coisa assim, a gente estava num processo, a ideia é isso, como é que a gente coloca as nossas mensagens que são urgentes, necessárias, elas vêm de uma luta de, sabe, sofrida, porque são mortes, são corpos, são vidas, então, assim, é um caldeirão muito denso, difícil, como é que a gente passa isso para achar que as pessoas entrem e passem para o nosso lado, esse daí é um grande desafio, é como transformar essa mensagem em uma mensagem, que ela já é, ela é aceita por muitas mulheres e até muitos homens que sofrem, ela também sofre a resistência dos que se beneficiam com essa situação, mas é isso assim, ela é uma mensagem difícil, dura, como é que a gente carnavaliza isso, e também transforma ela em uma mensagem séria, quando ela tiver que ser séria, e essa mensagem do coiote, dessa expressão deles, que também eles não fizeram nenhuma nota depois, ela gerou, o que aconteceu? todas as pessoas que estavam dialogando com a mídia foram ameaçadas diretamente, outras também que apareceram, foram ameaçadas, e o que aconteceu é que quem não apareceu, achou ótimo, liberdade de expressão, só que não queria ir para a mídia para falar mais sobre isso, fora que também tem sempre as pessoas que acham que tensionar, ter mais radicalidade nos atos é a melhor estratégia, quem apareceu, não queria, não dava para falar mais e continuar, mas assim, eu pessoalmente, também não, não, compactuei, foi um processo, do que eu estou entendendo, o que está acontecendo, mas não compactuei, porque tinha um acordo mínimo, um acordo mínimo de contraposição naquele momento, a gente sabia que ia ser tenso, a gente sabia que estava o Papa, a gente sabia, de todo aquele, número de jovens e pessoas católicas, a gente tinha uma mensagem já audaciosa, a gente já está trabalhando, agora é engraçado, porque a nossa mensagem audaciosa, é a mensagem da liberdade, da autonomia, do primeiro território que a gente tem, que é o corpo, é uma mensagem audaciosa, que é tão, chega a ser ridículo, falar que é audaciosa, porque assim, ela é tão básica, é a liberdade tão inicial, que é o direito de você estar, sem essas amarras, e ser respeitada igualmente, uma pessoa estar nua, e ser respeitada igualmente, é uma pessoa vestida, porque ambas necessitam, exigem respeito mínimo, mas é isso, aí a marcha, com essa questão da marcha das vadias também, do coiote, acabou tendo um racha interno, rachas, isso daí assim, apresenta, isso surgiu, e expôs outros rachas, por exemplo, eu que estava falando com a mídia, Rogério que estava falando com a mídia, nós somos da AMB, e na marcha das vadias, desde 2011, a gente fez um pacto, que era o seguinte, olha, o que aparece aqui, são as nossas pautas, porque aí essa coisinha mais micro, dos movimentos sociais, que é aquela coisa assim, difícil, que você tem que negociar, que as pautas são muito mais importantes, do que nomes de pessoas, do que agrupamentos, a gente respeitava isso, só que 2013, também assim, a gente continuou respeitando, a gente propôs para a marcha, para chamar outras mulheres, de outros estados, a marcha não quis fazer nenhum projeto, nem nada, eu e a Rogéria, a Rogéria fez um projeto, para chamar mulheres de vários outros estados, aí a gente chamou as tambores de safo, que construíam a marcha das vadias, nos seus estados, não eram mulheres só da AMB, mas algumas estavam, outras não, mas um evento, um dia antes da marcha, que era um evento sobre, mulheres lésbicas, e a violência contra essas mulheres, como evento que concatenasse, desse espaço para que elas estivessem no Rio, no final de semana da marcha, então a gente conseguiu também, chamar mulheres de vários outros estados, o que foi muito bom, assim, tornou, eu achei a marcha linda de 2013, assim, eu não vi o grupo Coyote, assim, não tenho a memória do grupo Coyote, porque a minha marcha, era a marcha que eu estava vivenciando, era a marcha, assim, de estar cantando, de estar com várias pessoas que eu gosto, de estar fazendo um ato, a marcha não era só também um ato, não, tá, a marcha das vadias, que a gente estava construindo, não era um movimento, mas eram várias ações, era um grupo que se reunia para fazer várias ações, tanto que em 2013, 2012, 2013, esses três anos eu realmente fiquei muito na marcha, foram anos, assim, de muito, eu acho que foi por isso que eu não voltei para a academia, é isso, acho não, foi por isso, de tantas, foi tudo muito bem vivido, assim, muito bem, penso, né, com muita entrega, eu fazia parte da, eu ficava muito com a comunicação da marcha das vadias nesses anos, principalmente 2012, 2013, então eu colocava muitas mensagens, depois eu até fiquei, assim, meio avaliando, né, o poder das mensagens que você coloca nessas redes, aquela coisa, o filme é a onda, de estar, assim, do que você está endossando, quais são os limites, do que isso vai, né, sendo, é, porque, repassado, por exemplo, a coisa do pago funk, é, vou cortar a sua pica, isso é uma, é, é interessante como um certo empoderamento de um lado, mas, por outro, também, tem uma, um discurso de violência, se repetindo, que é problemático, é, e aí, assim, teve, em 2013, 13, acho que 2013 mesmo, uma, um encontro de artistas feministas, que nós fomos, aí eu me lembro, assim, foi bem interessante, intenso, mas, na hora de fazer essa performance, eu já consegui sair, assim, já não estava mais naquela, é, naquela, emoção de, militar, com, de, sabe, peito aberto, é isso, acho que depois da marcha das vadias, é, ter mais cuidado com esse tal peito aberto, acho que até, foi uma, e, e tomar cuidado mesmo, como é que essa, essa informação chega, como é que essas mensagens estão chegando, e para quais grupos estão chegando, você não vai ter uma mensagem que chegue de uma forma única, sim, é um, nem, nenhum discurso que signifique, né, de fato, só uma, só uma coisa, mas, então, para, para a seguida aí, eu queria, você já mencionou sobre essa coisa da multiplicação de coletivos, jovens, muito nos últimos anos, né, e o fato de você, por exemplo, não ter conseguido quórum para o grupo lá, quando você estava na sua graduação em história na UF, em 2014, hoje em dia, a gente já está, todas as universidades têm seus coletivos de mulheres, né, fortes, fortes, articulados, é, e grupos que trabalham com linguagens muito diversas, como a Pago Funk, né, que é um grupo da Baixada, que está com, que usa o funk, tambores de safo, é, e vários outros, como é que você vê, assim, esse, esse momento, inclusive, por essa, por esse lado aí, que você acabou de comentar, de como as mensagens chegam, para essas mulheres jovens, que, é, estão entrando no, no feminismo, muito através desses grupos, né, enfim. É, o, esses grupos, assim, e são, é interessante perceber que esses grupos nem sempre são universitários, e eles também se geram, tem uma, tem um nascer também que nem sempre é, nascer dentro da universidade. A gente tem, desde 2006, até 2014, um aumento significativo das taxas de violência, e de números de estupro, aí você pode falar, ah, mas, talvez agora as pessoas estejam denunciando mais, de fato, a violência não tem diminuído. Então, se denunciou ou não, e, e a gente tem, assim, alguns anos, também, seis anos de lei Maria da Penha, se não me engano, denunciando ou não, é, são vidas em questão, e a gente tem a realidade que a violência contra a mulher é uma, atinge todas, várias classes, todas as classes sociais, assim como, a questão do aborto, assim como, necessidade por creches, assim como, o fato de que nós, mulheres, isso daí, assim, numa, numa perspectiva, quando você vê, e quem tem a experiência da maternidade, sabe que, recai, esse lado, para a mulher, e que uma mulher, de uma faixa etária, se comparar com outro homem, da mesma faixa etária, ela certamente estará ganhando um pouco menos do que um homem, ou muito menos, e se ela for uma mulher negra, ela vai ganhar muito menos do que essa mulher, que não é, que não é negra, então, a gente tem, a gente tem umas condições que se mantém, se perpetuam, sabe, uma relação, é, com uma mídia, uma mídia que detesta mulheres, né, porque a mídia, que eu falo, canal de televisão, às vezes rádio, você tem uma, ao mesmo tempo, você tem um maior nível de escolaridade dessas mulheres, a gente teve uma boa revolução, assim, né, para as mulheres ocidentais no século XX, se teve um campo que a gente ganhou, a gente ganhou na educação, então, a gente tem um bom nível de escolaridade, com demandas urgentes, que são do século XIX, às vezes, assim, que é, essa manutenção da violência, bom, muita coisa melhorou também, mesmo no campo da violência, não estou dizendo que, não melhorou, mas, é, esse lugar da mulher, como a mulher que toma conta do, que cuida, esse lugar de cuidadora, desse núcleo familiar, então, a gente ainda tem questões muito, e, e aí, assim, a gente aparece com essa, com uma nova realidade, assim, de maior participação, onde as redes sociais, elas têm um, elas se tornaram um novo lugar de encontro, isso daí, assim, é de um poder enorme, porque você não precisa mais estar na universidade, para você conhecer pessoas, que tenham mesmo as ideias que você, você pode ser profissional, está atuando em áreas bem diversas, e por uma demanda, por experiências, e experiências, não faltam, assim, ruins, sentir revoltado, e até é bom, o fato da rede social, porque é uma rede que você não tem o contato direto, então, você vai se acercando, daqueles seus interesses, ou das pessoas que estão, montando esses grupos, aos poucos, você não se coloca presencialmente, então, tem já essa discussão, acho que, acho que realmente, as redes sociais tiveram, um papel fundamental, nesse novo, fazer dos movimentos sociais, sabe, assim, alguns se mantém, o que se manter não significa ruim, não é, não é o ruim, o novo, como bom, mas eu vejo muito isso, assim, a diferença é grande, entre a articulação de mulheres brasileiras, e a marcha das vadias, a diferença é enorme, é, no início, até, eu me sentia aquela jovem, muito animada, com a marcha das vadias, porque conectava com mais jovens, mais jovens, de, sabe, com todos querendo fazer, querendo pichar o muro, o próximo muro, querendo, né, vamos tirar roupa, vamos, que legal, que, um vigor muito, muito grande, que, já na articulação de mulheres, tem, mas tem de um outro lado, tem um, calma, vamos pensar, vamos ver quais são as consequências, e aí você tem as mais jovens, que vão, às vezes, fazendo algumas coisas, que aí as mais preparadas, vão se articulando, para pensar mesmo, a defesa, a defesa, a defesa, é, em relação aos advogados, as possibilidades, negativas, a Lidia, por exemplo, não é da articulação, mas tem, tem contato com várias pessoas, que são da articulação de mulheres brasileiras, e aí, também você vai se conectando, a gente tem um conhecimento, né, dessas redes, dos vários grupos, mesmo anarquistas, e aí, assim, esses grupos, que se conectaram, pela internet, eles são muito mais fluidos, eles são muito mais impetuosos, impetuosos, eles são, em geral, eles têm, tem muitas meninas, mais jovens, e que tiveram pouco contato, ainda com o feminismo, ainda estão nesse, então perguntam, ah, isso, meu namorado fez isso, será que isso é machismo, tem, tem um lado, assim, meio, um canal de entrada, sabe, também estão vendo, puxa, quem são essas feministas, o que é ser feminista, eu, tem um lugar inicial, de experimentar, e se assumir, de se empoderar, que nesse processo, a gente chama de empoderamento, é, eu acho bem bacana, mas tem um outro lado, que é o tempo, o tempo da maturação, não é, as coisas são decididas, com mais rapidez, né, o modo mais antigo, de organização, por exemplo, ah, nessa segunda parada gay, que seria, uma nova parada gay, eu estava na organização, um pouco também, minha identidade, é assim, sou bi, mas na prática, eu sou hétero, não é, mas isso daí, é uma relação, assim, como eu curto essa coisa, da, dos leis sexuais e reprodutivos, é uma demanda importante, é, mas acabei entrando, assim, para conectar, também, os movimentos feministas, para, para essa marcha, e aí, você tem isso, você tem uma proposta, também, de organizações, onde você não tem, assim, ah, você organiza, mas é tipo bloco de carnaval mesmo, sabe, entre quem toca, quem está lá, todos são mega importantes, você não tem, assim, um lugar do, da pessoa, que traz uma memória, sobre aquela organização, ou aquela articulação, ou o que, tem um outro, tem uma, liderança mais fluida, isso eu acho muito legal, o, a parte mesmo, da, do tempo de debate, sobre as questões, é que é uma coisa que falha, sabe, assim, aquela, aquele avaliar, aquela, vamos ouvir as vozes, vamos perceber, vamos pesquisar um pouquinho, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, esse aprofundamento, aí, já, porque é o tempo também da rede, sabe, assim, na marcha, nessa marcha da, do, da parada gay, aconteceu de um menino, negro, que estava roubando, separado pela polícia, e aí, assim, alguns continuaram, outros, aí, quem continuou, disse que a marcha, foi linda, e logo, outros vão falar, olha, mas isso daqui está burguês demais, está na ola, está não sei o quê, e não tem tempo de aprofundamento, adequado, acho que nem quem critica, nem quem está sofrendo a crítica, enquanto coletivo, mas, em geral, é isso, assim, os movimentos, ah, uma coisa importante da articulação de mulheres brasileiras, também, que vale a pena ser falado, é que, é uma articulação, que se propõe, anticapitalista, antirracista, né, e feminista, e aí, por mais que você tenha, de fato, tem esse caráter muito, muito forte, esses três pilares fortes, mas, por mais que você tenha isso, vai sempre ter alguém, assim, ah, aqui, aqui não tem nenhuma mulher negra, não tem nenhuma mulher indígena, né, na nossa sala, então, vai ter sempre, mas, essa pesquisa aqui, será que ela está só olhando mulheres liberais, assim, dos centros urbanos, brancas, não negras, não indígenas, que é uma crítica necessária, assim, sempre, porque o movimento social é isso, é, a gente está reclamando vozes, né, que estão cotidianamente, historicamente, sendo silenciadas, assim, e, acho que, você mencionou agora um pouco, o encontro de artistas feministas, de que você participou no ano passado, foi, como é que foi esse encontro, quem foi que organizou, e, você continua atuando como artista, é, quem organizou foi o Cfêmia, se chamou Real, primeira Real Feminista, tiver, depois da primeira Real, teve a segunda Real Feminista, em Fortaleza, eu fui na primeira, que foi em Brasília, na segunda em Fortaleza, não fui, antes do BRICS, os encontros são muito feitos também, às vezes, assim, em momentos importantes, porque aí é uma forma das pessoas se reunirem, para debater antes e depois fazerem uma ação, essa, até porque a gente não tem tantos recursos assim, para pegar e, né, organizar dinheiro para trazer mulheres dos estados, e, eu, no ano passado, no final do ano passado, e esse ano, então, eu fui para, eu morava em Niterói, né, na graduação, antes da graduação mesmo, saí um pouco de Niterói, vim para o Rio, porque eu já trabalhava, comecei a trabalhar no Rio, trabalhei no Arquivo Público do Estado, Biblioteca Nacional, minha revista, vim para cá, para o Rio, fiquei em alguns bairros, assim, periféricos, só que aí, quando eu quis, assim, pensei, pô, quero, quero ser artista, quero ser artista, vou, fui para Santa Tereza, mas a especulação imobiliária, no ano passado, acabou com todos os ateliês, quase, quem não tem um espaço próprio, e vivia de aluguel, não se sustentou, e eu trabalhava muito com cerâmica, e eu comecei na cerâmica antes de grafitar até, eu adoro cerâmica, mas essa impossibilidade, porque cerâmica é um lugar, precisa mesmo de um ateliê, e os muros, o que aconteceu, eu comecei a trabalhar, bom, militar, eu já militava, mas, esse ano foi um ano muito, assim, de trabalho, de, fiz uma pesquisa para uma exposição, lá no Museu de Arte do Rio, que é do Valongo a Favela, fiz, estou terminando um livro também, sobre a iconografia de Salvador, na BN, e aí acabei optando por dar, porque, assim, é o que paga as minhas contas, mas não é só não, é uma profissão que eu, é o que eu gosto, de fato, eu gosto de trabalhar com imagem, e, e não dá para fazer tudo, eu adoraria, mas não dá, e eu estou sentindo falta, mesmo de voltar para a academia, então, eu estou deixando a produção, ah, esse lugar de artista também, é isso, assim, tem que se vender, né, assim, tem que, tem uma concessão para o mercado, tem uma, tem que ser meio múltiplo, eu acho que o lugar de pesquisador, ele fala mais comigo, com o meu, com a minha personalidade, do que esse lugar de ter que me vender, fazer portfólio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas pelo que você falou, a sua relação com a arte também, veio muito misturada, com a sua relação com o feminismo, né, e, não, e também por causa disso, você esteve nesses encontros, de artivistas feministas, é, o, é, assim, bom, eu comecei, com a cerâmica, sem propostas feministas, assim, mas esse lugar mesmo, da linguagem feminista, e artística, está muito junto, eu pude experimentar muita coisa, no movimento feminista, não, eu não fiz eba, mas pelo feminismo, a gente tinha as performances, nas ruas, eu acho que a marcha das vadias, quando eu me coloco no movimento da marcha das vadias, é uma performance também, eu não me sinto assim, né, você tirar a roupa, e você começar a cantar palavras, e música, é uma, tem uma outra, personalidade, uma outra proposta, um outro uso de corpo, até é engraçado que, na marcha das vadias, do, que eu mais tirei a roupa, né, tinha uma pessoa, que eu estava saindo, que eu gosto bastante, aí toda vez que eu chegava perto dele, eu me vestia, quando eu estava assim, não via ele na frente, aí eu ficava nua, falava, megafone, ele até, um amigo assim, me chamava assim, pô vadia, não estou te entendendo, mas essa sensação, de que ali assim, quando eu estava, não era bem eu, era uma personagem, personagem, artivista, que me, me empodera, me deixa, né, dar um sopro de vida, você começar, você vê que você tem voz, para falar e cantar, e que as pessoas também cantam, que, aí você passa o megafone, as outras cantam, você canta atrás, é legal, né, é bom assim, mas é, esse lado assim, eu, eu quero, eu deixei, nesses anos, academicamente, a minha, os meus estudos, de alguma forma, assim, eu continuei lendo, estudando, mas, né, trabalhando com história, a revista tinha esse lugar, de estar lendo, academia, e estar, né, repassando, de outra maneira, as exposições, vou pegar, agora, uma outra exposição, essa daí, bem bacana, para mulheres modernas, também, no mar, então, vou começar essa pesquisa, para maio, vai ser corridinho, mas, vai ser bom, mas, é isso, assim, aí, tô naquela hora, assim, eu tô com 31 anos, eu adorei tudo que eu fiz, mas, eu tô vendo os meus amigos, entrando em concursos públicos, para professores, de história, eu acho lindo, fico muito feliz por eles, mas, fico assim, cadê, esse, essa profissão, que eu escolhi, assim, sem pestanejar, sabe, quando eu fiz, meu vestibular, que eu tive críticas, dentro da graduação, tanto que eu saí, dessa, desse lugar, a gente, alguns amigos, a gente até fala, historiadores, puro sangue, né, assim, mas, que ao mesmo tempo, também me encanta, me traz, é isso, assim, fico pensando, pô, preciso pegar essa coisa, da luz do alfego, preciso, trabalhar com isso, aí outras eu falo assim, poxa, já fiz tanta pesquisa, sobre imagens do Rio de Janeiro, porque que eu não, sabe, reúno isso, para, escrever, também, um pouquinho, então, é brincar de outra forma, é, acho que, bom, acho que já pensando em se encaminhar, mais para o nosso fechamento, eu queria te perguntar, como é que você contextualiza, a sua trajetória, como militante, dentro dos feminismos, mais assim, a nível nacional, e a nível global também? Bom, o, é, eu, eu acho que tem um pouco dessa coisa, assim, que foi falado, a gente, tem uma demanda grande, né, o feminismo ainda é uma, a gente não tem o feminismo, a gente tem os feminismos, é engraçado, é difícil se colocar nesse, nessa análise, assim, eu entrei num, num movimento, dentro de possibilidades de organizações, de coletivos, pulsantes, né, facilitados pelas ferramentas de, de internet, novos lugares, mas, esse, o fato de eu ser também feminista, já saber que eu era feminista, já conhecer essa identidade, sabe, as possibilidades de identidades feministas, desde o School Manifesto, que é aquela coisa, assim, mais radical, até, faço uma militância, que eu considero mais anarquista mesmo, porque eu não sou ligada a partido, político, não tenho pretensão de, sabe, liderança ou profissionalização, não estou dizendo que isso seja ruim, só que não é, então, é ideia de lideranças múltiplas, então, é uma, e é uma ação, eu vejo como uma ação cidadã, minha conexão em relação ao feminismo, e o mundo, eu tenho, a gente recebe algumas informações, às vezes, né, eu hoje, eu trabalho pelo feminismo, assim, que tipo de contribuição que eu estou dando, atualmente, é, sou da comunicação, da área de comunicação, da articulação, então, é isso, a gente se reúne, quem está, quem vai, quem está afim de divulgar, vai ficar, proporcionando interna e externamente, a articulação no Rio, está, está um pouquinho, parada, porque também tem, uma questão etária, grande, e, dentro também, da articulação de mulheres brasileiras, eu estou, debato, vou, de vez em quando, para, reuniões, que falam sobre direitos sexuais, reprodutivos, saber como é que está, com, o que estão fazendo, quem vai fazer ações em congresso, mas eu não, eu não faço ações em congresso, no congresso nacional, eu fico muito a nível local, e, às vezes, também, chamando para esses movimentos de rua, coisas também, que cada vez, esse ano, eu devo fazer menos, é, esse ano, eu devo fazer menos, eu vou fazer menos, porque, eu vou fazer menos, mas, é isso, assim, é uma, mas esse, vou fazer menos, não é problemático, que isso, outras pessoas vão, outras pessoas farão, assim, essa coisa, por exemplo, a Lidia estava falando, acho que, dentro desses anos, o que eu tenho, para, possível, assim, essa, uma rede, que, sabe, para conectar, por meio da comunicação, falando, poxa, eu quero alguém, é, isso é muito importante, a Baixada, ser feito, um movimento na Baixada, não sou moradora, de Baixada, não quer dizer, que eu não tenha sororidade, a gente, mas, que a, sabe, as lideranças, sejam locais, a atuação, seja local, tudo isso, então, assim, é uma forma, tem como, às vezes eu ajudo, ou mesmo, vou em alguns eventos, né, mas, estou, numa perspectiva, também, de maior autocuidado, autocuidado, uma coisa, assim, muito, não foi só o feminismo, mas eu tive um engordamento, assim, muito grande, com o movimento social, e, e, eu fico pensando, né, a gente tem uma relação com as, até conversando com a minha, a gente vai pensando um pouco o futuro, pelas pessoas queridas, pelas pessoas que trabalham com a gente, né, assim, no lugar mais próximo, e pela família, né, e, e, incrível, porque, é, muitas militantes, tem vários problemas de saúde, assim, desde câncer, né, a gente lida com uma coisa, com coisas que são muito pesadas, sempre chega mesmo, vai chegar, né, as notícias chegam rápido, e, às vezes, assim, você tem que agir de uma forma, conectar pessoas de forma rápida, essa, essa realidade, por que que essas militantes, tem tantas dificuldades de saúde, às vezes, até dificuldades financeiras, é uma questão, e, aí, tem até uma pessoa, assim, que está aqui no Rio, agora, ela é da Sérvia, ela até escreveu um livro, do que valem as revoluções, se nós não podemos dançar, e, é um pouco, esse lado, assim, sobrecarregar demais, lidar com coisas muito, densas, é importante, eu até acho, assim, essa circularidade de atuações, para que a gente consiga, se regenerar, também, sabe, lidar com a parte que é pesada, mas lidar também com, com o nascer do sol, pôr do sol, e, aí, é isso, assim, cuidar de si, aí, está tendo um debate grande, do autocuidado, nos movimentos, feministas, hoje, que, que, na verdade, é um autocuidado contra o sistema, contra esse, não é, não é só contra o machismo, é contra um sistema maior, até, do que o machismo, é isso. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que não, acho que estou, falo muito, né? Então, é isso, a gente encerra por aqui, eu queria agradecer a Nataraj, pela atenção. Obrigada também, pelo convite. Foi ótimo também, obrigada. 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 Obrigada.